De vez em quando Então que o poder da criação vem mais Minha música me satisfaz Toda poderosa e cheia de luz E é tão bom ver Que ela me ilumina e faz Minha vida valer Todos os tons Colorindo a minha escuridão Clareando o som de um coração Momentaneamente feliz Aos quatro cantos da vida ela me levará Minha música me seguirá Sustentando na alegria e na dor E é tão bom ver que ela me ilumina E faz minha vida valer Era, 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 era para ele E é tão bom ver que ela me ilumina E faz nossa vida valer